Agora o Nex Estado de Marias, vai! Estou pensando em te deixar Minha terra a qualquer hora Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe, longe de nós nós agora Estou pensando em ser feliz E a minha mãe quer uma nora Não é contrário, eu volto logo Que se confesso, ela me diz Eu sou o homem que ela adora Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Continua na Madeira Onde está a minha Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Continua na Madeira Onde está a minha Maria Alô Marias Alô Marias O coração está no ar O pensamento lá para cima Os olhos procuram só ver Todo dia, toda hora Ser curtinho de menina Estou pensando em ser feliz Vou buscar minha alegria Estou vindo aqui, não sou ninguém Diz-me o meu pai, meu pai me diga Onde está a minha Maria? Onde está a Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, estou na Madeira Onde está a minha Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, estou na Madeira Onde está a minha Maria? Ai Maria Ei O coração está no ar O pensamento lá para cima Os olhos procuram só ver Todo dia, toda hora Ser curtinho de menina Estou pensando em ser feliz Vou buscar minha alegria Estou vindo aqui, não sou ninguém Diz-me o meu pai, meu pai me diga Onde está a minha Maria? Onde é que está a Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, na Madeira Onde está a minha Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, na Madeira Onde está a minha Maria? Ai Maria Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, na Madeira Onde está a minha Maria? Talvez esteja em São Miguel Pai Alpico ou Terceira Caciosos de Santa Maria São Jorge, por longe do Corvo Cortino, na Madeira Onde está a minha Maria? Muito obrigado Obrigado